Turma da Mônica em Perdão Chegou a vez da Mônica, que contou que sempre deixava no jardim um lanchinho no prato do Monicão. Uma vez, vi uma cachorrinha pegar a comida dele e sair correndo com ela na boca. Xiii, a dentuça deve ter ficado blava, disse Cebolinha. Cebolinha! exclamou Mônica. Desculpa, Moniquinha, foi força do hábito, explicou o troca-letras. Eu fiquei brava mesmo, corri atrás dela, girando o som, daquele jeito que você conhece bem, Cebolinha. Magali, que já sabia da história, continuou. Mônica gritava para a cadelinha parar, mas ela seguiu correndo até chegar no jardim de uma casa abandonada. Quando entrei lá, teve um susto, contou Mônica. O que foi? Você viu o penadinho? Perguntou o Cascão imaginando a cena. Nada disso. Descobri que a cadelinha tinha filhotes e estava levando o lanchinho para ele. Oh, tadinhos! Disse Milena. Hum, isso me lembra uma outra parte da oração de Francisco de Assis. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Disse André. Às vezes, julgamos as coisas apenas pelo que vemos e nos ofendemos sem saber os seus reais motivos. É verdade, André. Quando soube por que a cachorrinha tinha feito aquilo, logo que a gente estava chateada. Disse Mônica. Eu até voltei para casa, peguei mais um lanchinho de água para dar aos filhotinhos famintos. No fim, todos nós ficamos contentes. Que gesto lindo, Mônica! Falou Milena. Falou Milena. Falou Milena.